Música Yeah! Estamos começando mais um vídeo deste canal diretamente da casa da Barbie Ah, daqui nem parece tanto a casa da Barbie Olha, vai parecer, mas nem é ela a Barbie Apesar de parecer, não é A gente tá numa cidadezinha da Califórnia chamada San Luis Obispo Porque ele era um bispo E aí a gente tá num hotel que chama Madonna Inc Que é tipo um hotel ícone da cidade, em que tudo no hotel é rosa Mas olha que louco, menos o próprio hotel, Mac Porque ele é branco Tudo dentro, mas não é tudo rosa também, porque tem os tons, né? É, dá pra dizer que é tudo girly É que não é girly, é vintage, meio cafona, meio... É kit, é kit Isso, é isso, é isso E aí, ontem a gente começou a nossa roadtrip Se você não viu, corre lá no meu Instagram, arroba carolpinheiro Primeiro vlog desta jornada da roadtrip tá no ar E os outros... Tem o quarto do hotel, desse hotel também E tem o quarto do hotel, a gente mostrou lá, tá lá no Instagram Que é um bafo, gente, é um bafo E hoje a gente continua a roadtrip pra chegar em Los Angeles Que é nosso último destino, né? E aí agora a gente vai comer, porque a gente não jantou ontem A última refeição decente que a gente fez faz aí boas, boas e boas horas Sim, estamos indo tomar café da manhã No hotel, sabe que as coisas são rosa? Não, o restaurante, gente, é um absurdo Quer dizer, é que tem vários restaurantes O restaurante do café da manhã, não sei se é aquele da foto lá É, mas se não for, a gente vai lá mostrar também Eu acho que é tipo um bar, sei lá, gente Sei lá, é um lugar absurdo, sabe? Absurdo Mas olha esse, olha, vira a câmera Peraí, peraí Não, não sei Por que tem uma pedra ali em cima? Nada a ver com o rolê Será? Tem um spa aqui que a gente não vai Infelizmente Mas olha pra lá, não parece uma fazendinha de sei lá o quê? Não, gente, sei lá E aí é na beira da estrada E a gente tá num lugar muito... Maqui, você já achou que ia vir nesse rolê aqui um dia na sua vida? Nesse exatamente Não, como que a gente foi cair aqui? Tá pisando aqui, ó, nesse chão, sei lá Vamos lá comer Aqui, ó, a entradinha do café da manhã Não, acho que não Só... Não, gente Aqui é rosa, ó, a casinha É uma mistura de tudo com não sei o quê Pra quê? Aí? E eu acho que a comida lá, tem um nome Welcome to Madonna Inn É, então vamos Eu acho que meu look tá... O nosso look tá apropriado pra esse rolê Meio... O quê? Não sei O seu tá mais normal até Acho que é cafezão, hein? É, café americano Não A gente não ia comer aqui, né? A gente vai... Que saco, não entra filmando, eu tô com tanta de vergonha Ah, vai logo! Meio Las Vegas Olha o açúcar, hein? É o açúcar, ó Quer dizer, não era a janela? Azul, ele sabia, ele sabia Ele sabe que a gente é vlogueira Thank you! Nossa, gente Uma mesa normal Olha as taças Eu não tenho nada de vergonha Eu não tenho nada de vergonha Ah, é... Você tem uma agora? Welcome to the Copper Café, you two How are we doing? Good, how are you? Good, we'll pick the pretty cups for you Yay! Thank you Of course I smell patchouli, that smells good Yeah! Thank you Gente, ele acertou do que é feito no meu perfume Oh, shake Gente, mas uns bagulhos Só que eu te falo Que? Juro por Deus Eu juro por Deus Acho que... Não, e assim... Não, não, sei lá O que a gente tá falando? As pessoas que trabalham aqui Isso é Tipo, você espera, sei lá Uma vovozinha E aí, de repente, chega um cara Então, o que eu tô falando É que a gente vive uns bagulho Eu e você É Eu paro, assim Aí sabe o que você tem que fazer? Assim, ó Talvez isso é verdade Olha, eu queria... Olha, e tem o nome deles na taça Não é uma taça qualquer Na dona ainda Bom, é um café da mãe americanão, né? É, mas tem muita coisa Omelete, panqueca, waffles Cara, é tudo pedido à parte Não tem, tipo, um menu Não Devustação Eu pedi apenas uma limonada normal Mas é, obviamente Que ela é pink, né? E ele falou que é do limão pink Diretamente do limão pink Que não existe Só aqui Só na plantação ali fora Que tem Gente... É assim... Bom, gente, gente Eu pedi pra adicionar um pouquinho de morango Daí aconteceu isso O meu, eu pedi... Olha isso, eu não sabia que ia vir um... Nossa, eu acho que isso deve ficar muito bom, velho Eu, assim, não sou muito de ovo Mas omelete eu até gosto Quero Aí eu pedi um omelete De vegetais com queijo Isso aqui é tipo uma batata suíça do lado Um pouquinho de bacon E o seu é panqueca ou waffles? Panqueca, panqueca E você pediu ba... É... Manteiga Manteiga Ele falou que eu cozer bastante Gente, eu vim no banheiro Porque eu preciso fazer xixi Mas eu suspeito que vai ser um bar O banheiro Me vê Ah, não É mais normal do que eu imaginava Tem uns, né Achei que ia ser mais absurdinho Então vou só fazer xixi mesmo Mas olha o resto do restaurante Olha esse bar O balcão, né Aqui tem tipo uma confeitaria, ó Tem bolos rosas Muitos cookies Olha Hi Aqui, ó É uma padaria, na verdade São muitos bolos rosas Saindo da nossa mesa Não, gente Por favor, faz o pé Olha isso Olha isso Meu Deus Jesus Cristo Olha, Maria Nossa senhora O que é isso? Maria, vai andar Esse é o restaurante Onde a gente não vai comer Gente Vamos fazer um tour por ele, vem É muito mais legal Tá vazio Olha isso Olha essa imagem O que está acontecendo Não, Maqui Maqui, o que está acontecendo É tipo a visão lá Do pôr do sol, hein O que é isso? Olha o anjo Querubim ali em cima Olha, alguém construiu Esse negócio Agora, a minha pergunta é Você acha que ele foi construído Pra se cafona Ou você acha que ele foi Cool em algum momento? Não, agora ele é cafona em cool Vai Mas você acha que ele só foi Que ele foi elegante Algum dia? Não sei Não sei dizer Olha esse espelho Meu Deus Tem os anjos no espelho Olha aqui O anjinho Gente Olha aqui, ó Maqui, eu estou em choque Vamos ali Vamos ali na frente É muito mais absurdo Que o castelo da Bela e a Ferb Desculpa Não, é muito mais Muito mais Olha essa pia Alô, Disney Olha essa estação de café aqui Tranquilinha É um Disney Gente E aqui é o quê? Ah, tá É tipo um Aqui é pra shows e eventos Shows e eventos Palestras Show palestras Vamos ali, tirar uma foto Tem vários castiçais Em cima das mesas? Não, agora que eu vi Que o castiçal tem O querubim está segurando Um castiçal Cadê? Aqui, olha Ah Não, olha Eu não sei nem o que eu te falar Juro pro Deus Flores gigantes na água Um adreço muito especial Muito especial Mac, já foi aqui Em algum momento Esse lugar foi Olha lá É a parede, ó Tá vendo o papel de parede? Agora a gente vai no lugar Que a Carol mais queria ver Desse hotel Ó, coração Chega aqui, ó Vamos lá Agora é pra lá ou é pra cá? Ela falou que era pra lá Não é uma piscina Vocês nem imaginam Não, vocês não imaginam Meu sonho Era que tivesse um apetrecho Nesse lugar Pra eu fazer uma foto Vamos ter que subir uma escada Pra chegar nesse lugar Gente, os vlogs dessa viagem São as coisas mais Nada a ver um com o outro Que já se ouviu falar Ai, gente Depois, como que eu vou viver Num lugar tão diferente desse Que a gente vai? Que a piscina é lá em cima Ah, a piscina ali Será que a piscina é rosa? Não, não é Já vi foto Gente, é gigante esse hotel Secret Garden Vamos ver o Secret Garden Que nem é tão secret Não Pergunta pro carrinho de golfe rosa Será que ele dá uma carona pra gente? Estava no lugar errado Mas entra no Jardim Secreto, vai Tem que ir pelo Jardim Secreto A noite deve ser belíssimo Com essas luzinhas Bebe Peraí, só não tem que se fechar Fecha o pé secreto É, senão ele passa a não ser, né Segue o caminho, ele falou Ah, ali, ó Olha, uma fonte Que lindo, né Belíssima Esse lugar aqui me remete a uma pessoa O tempo inteiro eu tô pensando nela Em círculos, em círculos, sem parar Jana Rosa Jana Rosa ia amar esse lugar Jana, como é que você é cafona? Não me entenda mal Ah, é Foi isso que ela disse, Jana Chamou de cafona Peraí Jana, a gente sabe o que é cafona, né Chegamos onde ela queria ir Pessoal, pessoal aí Da onde eu faço aula de tênis Quando eu voltar Eu não quero menos, tá Do que isso aqui Pra vocês me receberem aí na quadra, hein Ai, Mar, aqui Puta, precisa da chave do quarto Ah Mas posso falar? É Percepção É rosa, mano É uma quadra de... Ai, a gente não trouxe a chave do quarto, gente Eu esperava um bagulho pink Não tô achando É rosa Deixa eu tirar aqui Peraí, deixa eu tirar o óculos Ah, é rosa, pô Deixa eu ver, deixa eu ver Não, não É um maranjo a cor da quadra de tênis Não é rosa, mano Tá doida Ai, será que eu tô com algum problema de daltonismo? Não é pink, mas é rosa Ah, não, não Enfim, é uma quadra de tênis E uma de basquete rosa Não tá rosa Porque a gente não vai entrar Porque a gente não trouxe a chave do quarto Burras Agora a gente tem que ir na recepção Pedir o quê? A chave do quarto Pra entrar no quarto E partiu Partiu, partiu Partiu centro da cidade Pra conhecer um pouquinho de São Luís Obispo Olha quem tá dirigindo hoje Motorista da vez Motorista da vez Porque eu vou beber Muito! Uuuuh, uuuuh A gente tá indo até o centrinho de São Luís Obispo Dar uma andada lá na rua Tem até Apple Store, sabia? Jura? Aham É uma micro cidade, São Luís Obispo Tem tipo, 80 mil habitantes Oh, meu senhor E tem uma faculdade aqui Então é uma cidade de estudantes E acho que é tipo Um terço das pessoas que moram aqui São estudantes dessa facul Por isso tem uma Apple Onde tem jovem estudante Tem que ter uma Apple Eles não estão estudando Acho que hoje é quarta-feira Paramos o carro aqui na rua E aí, ó Cadê? Era dois... Pera, precisa botar a placa Qual é a placa aí? Me fala aí O meia Ok Please pay now Ah, passou Ou bota a moedinha É dois dólares por hora Acho que não vai ficar mais de uma hora Você botou um dólar? Botei Mas você é dois dólares Ah, tá Então deixa eu ver se eu tenho outro Tenho Falta 20... 45 minutos 53 minutos Ah, dá pra ir botando trocado É Uma hora Uma hora Não quer por uma hora e meia? Não, uma hora E aí, é só sair? Press OK To print Ah, mas não precisa botar ele no veículo No reciclo Não Na cidade pequena, porém Com loja Você forrar, gente Você forrar, Apple Você forrar chegou lá no Brasil ontem Sete anos já, hein Pra mim foi ontem Foi não A gente tem hobbies na Victoria's Secret A Victoria's Secret fingindo que gosta de gente gorda agora Olha lá Gorda, entre elas Muitas aspas Ó, essa é a Higuera Street Higuera Street Não sei como fala E aí são três ruas paralelas que são legais Assim, é essa Aí pra lá Tem a Marsh Street E pra lá Daquele lado Tem a Monterey Street Já dá uma mandadinha por aqui, né Olha só A Victoria's Secret fez calcinha absorvente Em três modelos, ó Shortinho Assim E maiorzinha Hum, gostei do shortinho, hein Não sei se me serve mais E olha essa cor Que belíssima Um rosa meio neon Vou levar, ó Essas duas Um shortinho Um rosa neon e um floridinho Depois eu conto se for boa, né Se segurar mesmo a menstruação A gente entrou na Bath & Body Works Olha esse Gente, isso aqui é tudo Chama Wallflowers É um negócio que você bota na tomada da sua casa E aí você anexa Peraí, que isso aqui Aqui Você anexa isso aqui É um cheirinho E aí ele É tipo um difusor de cheirinho Que sai com o calor Você anexa assim Liga na tomada Você já usou o cheirinho de carro daqui? Ah, acho que não Não lembro Olha esse Gostei desse Que lindo O meu era um diamante Que tava todo quebrado Sabe qual é o outro? É, então Eu tô levando Porque o meu também é febrei O seu quebrou Isso é fofo, né E por mim eu tinha um Em cada canto da casa É E fica forte o cheiro É legal É legal esse também Isso Fica muito forte Esse estaria no hotel lá hoje Estaria Ou esse, talvez, né Mas Que cheirinhos eu ainda tenho 5 por 25 Cheirinhos 5 por 25? E esse aqui que tem cheiro De camiseta branca Deixa eu cheirar Qual é esse cheiro? Isso aí, abre aí Pra gente ver qual que é o cheiro Se tem mesmo cheiro de carro De camiseta toda Tem? É tipo cheiro de amaciante Pô, mas aqui tem O de dia de lavar roupa Pois é Aí é muito específico esse, né Tá bom Aqui é bom pra comprar o quê? Creme, sabonete Esses sabonetes são tudo Tudo aqui é meio que tudo Na verdade Mas eu comprei um Fazedor de espuma Na Daiso Agora qualquer sabonete meu Pode ser de espuma Será que tem de cozinha? Sabe? Tipo detergente? É, não, não Que é pra não deixar cheiro de comida Na mão Sabe? Ah, não sei Aqui, ó Ah, não Kitchen? Não, acho que não Não, não É tudo assim, sabe? Tipo, R$3,50 Você compra R$5,00 Sabe, é mais barato E os cheiros são muito bons É bom de vir com alguém Que aí vocês fazem Exatamente Faz um bem bolado Igual a gente tá fazendo ali Naquela sacola É, tipo Eu levo Você fica com dor e não leva R$3 É tipo, muito melhor Que a Vitória Secret Que é um lugar Que as pessoas iam Pra comprar esse tipo de coisa, né E é mais gostoso mesmo As coisas são mais gostosas Bora? Bora Gente, uma coisa curiosa Desta cidade Tem um beco Que chama Bubble Gum Alley Onde as pessoas colam os chicletes Que elas tão mascando Chicletes mastigados Isso aqui, tudo chiclete mastigado Olha o chão Tudo E você não sabe A gente não tá mascando nem o chiclete Não Tem uma galera que escreve, ó No chiclete Gente Como é que ela começou isso? Não, tem uma galera que faz arte, ó Com chiclete Arte em chiclete Que nojo Sério, nojento Não, tem uma galera que bota uns, ó Cola um... Tem uma teia de aranha no chiclete Cola um bilhete com chiclete Tem muitas teias de aranha, olha Que nojo Eu achei... É Como é que será que começou isso, né Mas assim, eles assumiram E é isso, né Incorporaram Incorporaram Tá bom Pena que a gente não tem chiclete Eu tinha, mas acabou da minha bolsa Paciência E aí, vamos pegar a estrada? Vamos Bora Vamos embora Porque assim As lojinhas são muito legais Mas muitas delas Tem em Los Angeles, né Tipo, tem essa que forrar Mas eu não vou, sabe É Eu fui aqui, tudo bem Eu fui na Apple, né É Mas já resolvi uns negócios Que eu precisava resolver, sabe Mano, a gente entrou numa loja Que tem uns vestidos absurdos Olha isso Olha esse aqui de limão Não, não, não Olha esse aqui Não, eu preciso Olha esse Ah, não Que lindo São muito lindos Olha esse Meu Deus Que lindos Além de ter um montão de chapéu também, ó Mas ó Olha esse Olha esse Ai, cada coisa linda Eu amo vestido assim E aí, lógico, né Pra combinar com aqueles vestidos Apenas sapatos assim, ó Por isso chapéus, né Tudo retrô, ó A loja chama Hat Cat Tá no 785 No número 860 Tem uma sorveteria Que é tipo um laboratório de sorvete Vamos, já estamos indo Estamos indo Bora, 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 bora Aqui a sorveteria Doc Bernstein's Ice Cream Lab Olha ele Olha o... O cientista O Einstein Ai Tem um trenzinho Andando ali em cima Eu acho que é só um sorvete É, parece só um... Olha, mas olha aquele sorvete azul com... Olha qual que é o nome do sorvete Direto pro dentista Quero esse Quero esse É, não é um laboratório É apenas uma sorveteria, né Bom, eu já escolhi o meu E você? Cara, eu tô muito confusa Se eu vou... Esse aqui é o quê? Qual? Butterfinger Blast Butterfinger é uma barra de chocolate É um tipo de parma Então, mas é com várias coisas, né Mas tem de chiclete Não, Maqui Direto pro dentista Direto pro dentista Deixa eu ver o que é Ah, é de... Algodão doce Com marshmallow Meu, tá bom, vai Tentar pela qual que é o melhor Isso Vem que tem de caramelo salgado Aí fudeu Gente, ela falou Que o que mais vende é esse aqui, ó Que é o motor de carro Só que... Olha de motor, né Só que ele é com chocolate amargo Então... É E ela falou do de caramelo salgado Queria dizer isso Aí eu pedi pra provar o Butterfinger, não é? Hummm Bom? É tipo um crocante É o sabor do crocante Meio paçoca também, um pouco É A gente resolveu pedir um só Meu Deus, é muito grande Porém, é do tamanho do rosto da Maki Olha que isso Vai, vai, prova Maramelo salgado Ela não se aguentou não pedir esse Hummm Puta, é salgado mesmo É dos bons Direto pro dentista Vai Deve ser doce pra porra Esse aí É enjoativo? Mano, é puro algodão doce Deixa eu ver É muito algodão doce Eu nunca senti esse sabor Numa textura gelada Na minha vida Bom, vamos comer o de caramelo? E vamos que o nosso carro Vai vencer lá o bagulhete Vamos, vamos, vamos Não tá podendo tomar multa em dólar não, pessoal Partiu Estrada sem graça Horrível Feia, feia Cadê o mar? Cadê o meu mar? Ó, só porque eu pedi, hein Aqui você manda o mar aparece Um minuto depois ele tá aqui Ó lá Já vai embora Isso aqui é um hotelzinho Ó, que delícia Na beira do mar Ó, ó Hummm Ah, podia abastecer já, hein Ai, boa Uma parada estratégica para abastecer o carro e a motorista Café e gasolina Pronto, agora abastecemos a motorista Agora vamos abastecer o carro Fiz uma conta para saber quanto botar Olha, essa mulher Essa mulher, ela é tudo na vida de uma motorista O que eu fiz? Joguei no Google Quantos galões tem o tanque deste carro? Olha Então eu peguei 18,5 Que é o número de galões Divide por 4, né Dá 4,6 alguma coisa A gente tá com um quarto de tanque Então a gente precisa encher 3 quartos 4,6 vezes 3 dá 12 e pouco Vai, 13 galões 13 galões vezes 6 e poucos galões Dá uns 90 e poucos dólares Fudeu pra nós E dá um milhão de reais Em média Ó, a gasolina Supreme tá 6,99 A Plus 6,79 E a regular 6,69 Aí você vê o número da bomba que você tá Que é o número 2 Você vai lá dentro da lojinha e fala Eu quero X dólares na bomba 2 E aí ele vai liberar, entendeu? A gente vai botar 80 dólares Eu também não preciso encher o tanque, né Ah, eu não sei nem onde é É desse lado Tem que descobrir onde abre Ah não, é aqui mesmo É só enfiar, peraí Aí ele botou aqui 80 dólares, tá vendo? Aí, vou Mas acho que não chega, hein Será que não? Não Vamos ver Não chega, então você vai ter que virar o carro Vira aí Ó lá, manobra, manobra Vou ajudar, vou ajudar Ó, fecha o tanque, por favor Sim Quer que dê uma olhadinha na água, no óleo? Vai um pouco mais pra frente Vai um pouco mais pra frente Na verdade, quando você tira a bomba daqui Ele pede pra selecionar, ó Aí eu selecionei Olha essa mulher, olha Essa talvez seja a coisa mais caipira Que brasileira faz nos Estados Unidos Filmar Não é caipira, é diferente A gente não tá acostumado Colocou 80 dólares, é isso? Isso Olha lá, olha lá, olha lá Olha o sapato dela, olha Eu ia botar 90, mas é pra um que tá 80 Depois a gente volta mais É, isso, isso Olha lá, tá enchendo Vamos pesquisar o preço da gasolina, né Olha lá, olha lá Olha lá É pro dar 80, não era É apertar, é... É difícil de fazer isso aí? É duro? Muito É, eu sabia Mas tá acostumada, né Com o negócio duro, hein Pior que não Nossa, parece que a gente tem 15 anos Olha lá, você fez a pena Você não quer dar uma lavadinha no vidro, não, senhora? Tá precisando, viu? Tá aí Dá uma limpadinha, né Se tiver aqui que eu vou dar Tá podre essa água Dá uma lavadinha aí, vai Isso Eita Muito bem Nossa, eu vou caprichar Porque eu sou louca da limpeza Capricha, capricha Ficou bom? Tá ficando Tá ficando bom? Ó, tá quase 80, hein 73 Opa Ó, quando chega Aí dá aquela travada Que o frentista fica Entendeu? Indo aos poucos Talvez Ainda bem que eu não botei 90 Tá vendo? Por quê? Não foi? Não, ó 78 Acho que vai conseguir chegar em outro Talvez Acho que eu vou parar Tá bom Então, ó Deu 78 Então eu perdi 2 dólares Tudo bem Quer dizer, eu posso ir lá e falar Moço, me dá uns 2 dólares Mas deixa pra eles, né Olha o vidro, olha essa limpeza Olha Peraí, preciso desfregar mais um pouco Fechei aqui Agora vamos ver se o tanque coisou, né Olha lá Aqui, ó Isso Por que você tá com essa cara de sofrimento? Por que você tá com essa cara de sofrimento? Eu vou dar esse pau na sua cabeça, sério Tem que fazer aquele lance que leva até lá E aí vai do ladinho, entendeu? Foi ótimo Olha essa limpeza Agora a gente precisa de um álcool em gel, né Liga o carro aí pra ver se deu certo o tanque, né Só pra... Peraí, só um minuto Sem pragar a garantia 280 dólares Aí sim Agora sim O que eu tinha aqui agora, vai? Ah, é Uma coisa natureza Uma coisa verde, né Meio marrom Meio marrom, meio verde De meio... Às vezes tem uns bichos lá, né Na beira da estrada Sim, não se compara, mas tá bonito Tá bonito Tá agradável Entramos em mais uma cidadezinha E a gente está indo para Solvang Que é uma cidade dinamarquesa No meio da Califórnia Que parece que você está na Dinamarca Eu acho que eu nunca estive na Dinamarca Meio Quer dizer, mas acho que não parece que você está em Copenhagen também, né Porque é uma coisa minimalista, Copenhagen A gente tem uma coisa no interior, assim É, a Dinamarca lá dos anos, sei lá quais Né Vamos ver Diz que é fofa Só para dar uma passadinha, assim Só para dizer que a gente conheceu mais uma cidadezinha A pergunta é A gente vai almoçar na Dinamarca Ou a gente vai almoçar em Santa Bárbara Acho que Santa Bárbara, né Santa Bárbara, né É, porque a gente comeu um café reforçado Só que já são duas e meia Tudo bem, né Tudo bem Você está com muita fome? Não, eu estou zero Mas tem medo que feche os lugares lá Não Olha os avestruzes É aqui Eu tinha lido que tinha uma fazenda de avestruzes Ah Que grande, né Olha aqui, ó Será que a gente não vai fazer de avestruzes? E aí O que você acha? Será que dá para alimentar os avestruzes? Ai, creda Aquela Ai, é muito bonito O que eu faço? Vamos lá ver o centrinho Depois a gente decide Aqui, ó Dinamarca Entendeu? Esse estilo Aqui, ó E a Carol vai falar que é Campos do Jordão também É um pouco Campos do Jordão também Chegamos Welcome Welcome Caramba Acabou que a estrada já é o centrinho É isso mesmo? Ah, é, ó Olha lá Olha lá Aqui também a gente não botou o endereço nenhum A gente só botou o nome da cidade Ah, entendi Aí ele vai para algum lugar aí Vamos ver Qual que ele acha que é o ponto inicial de sol O ponto zero O marco zero Espero que tenha um banheiro lá Muitos lugares Aqui, olha aqui, ó Dinamarca Dinamarca Dinamarca, ó Um moinho de vento Também é um pouco suíça Que também é um pouco do Jordão Ah, é nórdico, né? Uma coisa nórdica Ah, que ele está mandando a gente parar nessa rua Então para, para aí Olha aqui, mais um moinho de vento Me ajuda aqui Vamos ver aqui Onde é que eu posso parar? Acho que não vai ser na rua, né? Public parking A esquerda Acho que tem que ser nas ruínhas Que cruzam, sabe? Olha a próxima Ah, é, ó Aquelas horas de Natal o ano inteiro Olha aqui Padaria dinamarquesa Então, tem um brother aí dinamarquês Que chama Han Christian Andersen Que eu não sabia disso Porque, enfim, não entendo de literatura clássica, gente Não gosto, isso é real Ele é um, enfim Um escritor aí de sei lá Quantos mil anos atrás E ele escrevia contos de fada Muitos contos de fada Fada, né? Porque a Pequena Sereia não tem fada, né? Marquinha, não sei onde é o senhor Vou virar aqui A Pequena Sereia não tem fada Mas enfim, contos Que inspiraram grandes contos de fada Tipo a Pequena Sereia da Disney Ele que escreveu E aí aqui nessa cidade tem um museu dele Tem um parque que tem o nome dele E tem a estátua da Pequena Sereia Uma réplica da original que fica na Dinamarca Olha aqui A cidade de Sovem também tem um bondinho Na verdade é um ônibus, né? Ele é motorizado Ele só tem cara de bondinho Ah, fofo Ali a casa de panqueca Que é famosa Aqui tem um lugar de vidente e cartomante Aqui tem um lugar de cerveja Aqui tem um restaurante que chama Suculenta Aqui tem um munho de vinto Claro, normal Ali tem um banheiro Que é onde a Carol está Aqui também tem uma pousada E restaurante Olha, isso aqui é muito legal Na boca do banheiro onde a Carol está Tem um QR Code Que você escaneia E abre um mapa inteiro da cidade Mostrando onde tem lugares pra beber vinho Comer, fazer compras, caminhar Vamos na loja de Natal Que é Natal o ano inteiro aqui Pra ver se vem alguma inspiração Para árvore desse ano Ah, é verdade Pode acontecer É isso aí Peraí, deixa eu botar a minha máscara Aqui, Natal o ano todo Olha ele aí Quem? O papai Ai, olha, aquele lindo Ai, eu adoraria ter um negócio desse Mas com 114 dólares Eu amo Natal, gente Esse ano aqui o Manoel já vai entender melhor, né? Márvore de doces Você já fez Cadê ele? Aqui, ó Ai, eu já fiz essa Olha esse aqui Pra você fazer o negócio de baixo Cena de horror agora Ó, ó Ó Márvore de doces O que? Esse aqui Essa árvore de casamento De pedido de casamento E esse de gatinha Que feio Se eu tivesse uma lareira Você não moraria em São Paulo Se bem que o frio que tá falando lá, né? Olha os pisca Olha os pisca Ai, olha Ela acende com bateria, Mati 8 dólares Uma verdadeira estrela cadente Que nunca apaga Muito glitter, né? Muito Também já fiz essa ideia Também já foi Quer dizer, isso aqui é um avocado? É Gostei Olha aqui um Um presépio De madeira É bonitinho até as imagens Olha esse aqui, ó Pra você fazer Uma bola com a cara do seu cachorro Não é, né? Não Mas são as raças Mas olha a cara desse Mas olha, é uma árvore de cachorro Já fiz também Ai, esse é fofo, olha Deixa eu ver Esse aqui parece o cão? Não muito Não parece o cão? Deixa eu ver Não parece É, mais ou menos, né? Vem aqui, velho, isso aqui Duvido que eu já vi algo assim Olha essas joias natalinas Mas olha isso Pô, é animal, velho Olha isso aqui, olha isso aqui Não, eu tô passada Não, essa aqui eu acho que eu usaria, velho Você usaria? Eu acho que eu usaria Deixa eu ver o que mais tem O presente O presente é bom também O presente é bom E esse aqui tem sininho Não, mas eu tô apaixonada pelo Noel E o Homem de Neve Boneca de Neve Ai, olha a árvore Não, mas ainda acho que o Noel ganhou, hein Ai, que lindo Os ovinhos O que é isso? O que será que isso aqui faz? É um cofrinho Aí fecha o banho Gostei, gostei Fofa, amada, fofa O que é isso? Mini baralho? Não, é... Meu Deus É um animal espiritual Numa caixinha O que você abriu? Um leão machucadíssimo Ele tá todo ferrado Olha, é tipo um Lego Que você montar uma vaca Deixa eu ver o que mais tem Um pássaro A Peppa Pig Olha, essa aqui é uma loja de coisas pra casa e jardim Vamos ver a vitrine Ai, é linda Vamos lá, vamos lá Mas não, não, loja de cacareco Loja de cacareco, exatamente Com uma pegada jardim Olha aquele cavalinho, ó De empurrar a máquina Nossa, tem muita coisa, amor Isso aqui é tipo a taça do Madonna In Ah, é mesmo Uma cama de hotel Muitas camisas xadrezes Nossa, olha aí Você trabalha no retorno Com tulha na roda Ai, gente Amor de Deus Vai, você será corada Você não acha que eu mereço? É essa Pode levar Nossa, é enorme Vamos ver Aqui tem uma coisa interessante Gostou dessa pia aqui Ai, eu vi É uma bela pia Então, ó Uma tacão de cavalo De abelha também Gente, vai ter um bagulho de abelha Muitas placas Legal Fofa, fofa Ai, vou lá no colheres Olha isso É uma colher de medida, velho Sabe? Sim É um limão? Esse aqui é um limãozinho com amarelo Gostou dessa aqui, ó Dessa placa Mais cold lemonade 25 centavos Ai, olha isso Ai, meu Deus Tira a placa Olha lá A Marta quer ir naquela loja de temperos Quero Porque eu quero comprar temperos diferentes Pra levar pra minha cozinha Igual eu compro lá na Disney Mas como não Eu gosto ainda mais Porque a sua cozinha é perto da minha É E é de temperos e chás Então você vai gostar também Vamos ver Nossa É aglalhoso Essa aqui você tem que sentir o cheiro Meu Deus Isso é um sonho pra mim É um sonho É um sonho Meu Deus, gente E começa ali, ó Isso é um sonho Não, você viu? É dividido por tipo herbal Sim Ginger Asian Currys Meu Deus É um sonho Meu Deus Pra pápricas Olha a quantidade de pápricas Pra fã Se você quer uma páprica Chiles Eu achei que só existia um chili Mas tem vários Olha a quantidade de pimenta Cool E a de sauce Então olha a de sauce Barbecue blends Tá, agora eu vou escolher Já volto, tá? Tá, chega, né? Senão também é muita coisa, né? Nossa, eu tô em choque Eu vou levar isso aqui Porque a Carolina Pimenta Carolina E tem uma mistura Muito maravilhosa de coisas Meu Deus E olha aqui, olha os temperos aqui Pra você sentir o cheiro Mais de perto Olha que coisa mais linda Meu Deus Blueberry sugar Strawberry sugar Blackberry sugar Curry sugar Watermelon sugar Oi Deixa eu ver Deixa eu ver que tempero você comprou Eu comprei Sal de bacon Gosto Vou pegar na sua casa Pera aí, vai pegar Poiar aqui, né? Vai, sal de bacon Vou pegar na sua casa Vou pôr na pipoca Hum, açúcar de morango Também vou pegar na sua casa Comprei Esse aqui É uma mistura de Açúcar, alho, cebola Sal, páprica Gengibre Mostarda Para, para Pra fazer molho ranch Que é só misturar na maionese Mentira, Mac E comprei Um bagulho pra passar em carne Ou peixe Que é de mel Nossa, quero todos Deixa eu mostrar os meus Eu comprei A pimenta Carolina Que é uma mistura Que eu achei assim Fiquei passada Tem pimenta preta Alho Laranja Cebola Aff, sei lá Chipotle Sei lá Bom, é bom É bom Aí comprei um chá Que chama, ó Winter Spice Chá E ele tem também Umas coisas muito gostosas Meu Deus Enfim Tipo canela e cardamomo Já amo E esse aqui, ó Smoked Citrus Sal Um sal smoked Com limão, velho Perfumado e azedo Exatamente E o bagulho pra fazer chá E esse aqui é um infusorzinho Corul, mas a corulina vai gostar Entramos numa loja de criança Dinamarquesa E aí a cara tá procurando um chapéu Eu Chapéu, né É, em geral Gorro, sei lá Olha Olha, é muito grande esse? É um pouco, né Deixa eu ver na minha cabeça Acho que vai caber até na sua É, ó É grande Vai ficar ótimo? Ficou? Ó, ó Olha o meu look agora Obrigada por isso, Manoel Tem umas coisas muito diferentes Tipo isso aqui Que eu quero pra mim Mesmo sendo uma loja de criança Isso aqui pra mim É uma criança dinamarquesa Esse estilo aqui É uma coisa meio minimalista Sabe? Aqui já não é muito minimalista Mas Isso aqui, ó Ó Que é meio de crochê Lancer O que? Você mora aí com os pais Com seus filhos Não é incrível, fofo? Olha isso Aqui é muito gostador Muito Isso aqui não cabe no Manoel? Não, né Não, esse aqui É de boneco É de boneco É, eu sei Mas vai que cabe nele, né Olha essa bolsa de baleia É uma bolsa Olha isso aqui, ó Ai, eu gostei muito disso Esse é fofo Eu gostei Mas é igual O que você tava segurando Cadê? A ovelha Esse é um porquinho É, esse é um porquinho Olha isso aqui, ó E é uma loja Pra criança Que tem uma pegada LGBT, né Total Tipo, tem muita coisa sobre isso É, é isso E tem muitos arco-íris em todo lugar Ai, meu Deus E ele tá de, tipo, camiseta Ele tá de... Macacão Macacão Gostei desse sapo É muito difícil ter filhos e viajar Não dá Mas lembra que... Leva um kelelê pra ele Você é louco Vou mandar ele lá pra tua casa Tem um kelelê O tapete de yoga De arco-íris Olha aqui, ó Pra criança fazer yoga E relaxamento Isso aqui É uma mochila neon Com capuz O capuz tá na mochila Socorro Isso é muito útil A loja é essa aqui, ó Wonder Child Ó Próxima parada Santa Bárbara Santa Bárbara A gente vai almoçar 4 da tarde 4 e meia da tarde Falta 33 minutos Porque é pertinho de Solvang Aqui tá uma parte bonita Da estrada Olha as palmeiras Isso significa que chegamos Em Santa Bárbara Agora quem tá dirigindo É a Mac Do nada eu peguei o celular, né Ela tá dirigindo E a gente tá indo comer Num restaurante mexicano Que a Mac pesquisou aqui Diz que é bom Mexicano moderno Não sei o que isso significa O que significa o mexicano moderno? O mexicano tradicional É o mexicano muito tradicional Sabe comida mexicana tradicional? Sim, sim, sim O moderno é gourmet, gourmet Com influências de outras cozinhas Chique, chique Daí a gente tá numas aqui De pensar Se a gente passa a noite aqui E vai pra Los Angeles amanhã Ou se a gente vai pra Los Angeles Hoje mesmo Eu quero muito, muito visitar o Pier De Santa Bárbara Que diz que é lindo Tem lojinhas locais E aí não sei Aí a gente vê, né Porque se a gente sair daqui São mais três horas, né Até Los Angeles Se a gente sair daqui umas sete Sendo que já são quatro e vinte Nós vamos chegar lá Dez da noite, né Brasil Paramos o carro lá na rua de trás E a gente vai comer aqui, ó No Santo Mescal Parece belíssimo Eu vou compartilhar um negócio aqui com vocês Coisa rápida A dor de barriga é uma realidade, né Do brasileiro que vem aqui Come essas comidas diferentes Não, acho que não é do brasileiro Que come comida diferente É da pessoa que come comida diferente Do que ela come todo dia Tem jeito Tem jeito Prato das pessoas Ah, desculpa Moderno, moderno Menuzinho no celular Não, pessoal Pessoal Você é louco Não sei Todos, moço Vê um de cada Um de cada Não, tá Queijo fundido Acho que não é muito bom Pra quem tá com dor de barriga Queijo fundido, né Entreguei já Eu quero esse abete de atum Eu quero esse aqui Esse aí Mas você vai almoçar esse? Acho que esse aí Sentou na mesa Ele já manda um Um fotão de Não Nachos Com dois molinhos Tá bom Mas tá bom só isso Beijo É frito? É Empanadas de camarão Vê aí É pra eu comer? Ué Você não quer? A não ser se você não quiser Não Tá louca Tá bem doida Tá bem doida Tá bem louca Boa? Porra Eu nem comi o camarão, hein Sim Só o queijo Só o queijo Hum Come, come E agora, Maqui? Você acha que vem muito? Puta que Você acha que você comeu isso aqui Eu morro? Acho que sim Minha dor de barriga O que é isso? Sei lá Hum Eu pedi um servite de atum Tá bellíssimo Minha barriga tá assim, ó Sua barriga Eu falei? Não, gente Minha barriga tá assim Mexicano tem que tomar cuidado Eu vou fazer aqui Vou pegar uma carninha Ah, é um arrozinho É E aí aqui, ó Né Guacamolezinho Fazer um pefe Mas é tudo certo pra mim Você vai fazer um pefe? Uhum É de atum? Gostou azul? Gostou Gostou É marinado? É meio docinho Tem, tem uma semente de romã, ó Hum Vermelho, ó Nossa Que gostoso Chegamos nela na praia Ai, olha que bonito isso Olha lá o Pia, o tal do Pia Mas não achei bonito não É praia com montanha É Como assim praia com montanha? Ah, montanha Ah, é Sim, sim, sim Verdade Montanha Praia Montanha Mas já Ai, não achei nada demais Honestamente Não Será que dá pra ir de carro no Pia? Pode não Ah, tá Que susto Só pra gente ver o Pia Não, é Olha Acho que dá Dá, dá Não, não, acho que não Vai querer ir ou não? Não Tô de boa É na praia? Também, depois da praia de ontem Tô de boa Então não quer mais nada? Ah, não sei Bora, isso? Vai aí Vamos na costa Na costa Eles estão presenciando nossas conversas Em tempo real Quer dizer, tempo real não Como elas são, no caso Olha aqui, que bonito Já é mais Los Angeles aqui, né É bem mais Los Angeles Do que as outras cidadezinhas Que tinham uma cara diferente, né Tem muito restaurante, né Ma Que é o que mais tem Que mais vi É restaurante Pessoal E vamos falar pessoal Me sinto mais velha Tô comendo um caramelo aqui Por isso que tá meio Né Mas Decidi vir pra Los Angeles Foi isso que aconteceu Vamos, vamos, vamos E aí vai ser bom A gente vai dirigir de dia pra lá A gente tinha visto errado Na verdade não são três horas É uma hora e quarenta e nove Ah, porque eu tinha visto No Google Maps Não no Waze O que muda? O Waze leva em consideração O trânsito, né Hum, entendi No Google Maps A gente está assim Eu não vi qual rota Que o Google Maps traçou Traçou também Enfim Bom, então É isso Na hora e quarenta e nove Chegaremos em Los Angeles E aí A road trip acaba E dá lugar a viagem de além, né Tô saudade de além Quero ir pra lá Estamos pegando o nosso primeiro Ai Trecho de trânsito Que não tem fim Ó, last course Last course Eita porra Por que será, né Construção Vamos ver assim Será? Assim, não reclamando muito Da vista, né Que tá assim Belíssima Mas, né Seria mais legal Estar andando Ela veio, Mac A dor de barriga Nossa, velho Segura Tô aqui, ó Suando frio Suando frio Segura onda Segura onda Se for urgente A gente acha um ruim Não, não tô com vontade De fazer cocô Claro que tá Não, não tô Agora Você não vai Não vai fazer cocô Ah, capaz Mas não tô desesperada Assim, meu Deus Caganeira Não é isso É dor mesmo Aqui, ó Dor de barriga Sabe Dor na barriga Será que tem um remédio Na sua farmacinha? Gente A Mac Tem uma farmacinha De viagem E eu Puta, eu trago uns remédios Assim Mas a Mac É uma pessoa nesse carro Que é preparada pra qualquer coisa E uma que é despreparada Eu conto Eu conto com o quê? Com a sua amizade Pois é A minha preparação É ser sua amiga, Mac É a única Não é a única É, mas A minha preparação que ela fez Pra sua vez foi vir Mas é Ah, Mac Ela fez a mala Não, é Bom Não, eu ajudei nos hotéis, porra Não vem com essa, não O que mais que eu fiz? Deixa eu pensar Eu que falei Passei uma road trip E não seja avião Sim Ah, minha contribuição é pouca e boa Entendeu? E assim, você acha que ser sua amiga É a única contribuição que eu fiz? Tente Tente você aí deste lado Pra ver se é fácil Tente Ser sua amiga Ah Não porque é difícil ser sua amiga Porque você é coração fechado Não porque é maravilhoso ser sua amiga Não é isso Ela tá tentando consertar Vocês estão vendo Não, é porque pode suar errado Coração fechado Pode suar tipo assim Vai, tenta ser amiga dela Esse horror Não, eu quis dizer que não é qualquer pessoa assim que vê a sua amiga Entendeu? É uma construção de anos e anos Entendeu? Entendi Entendeu? Mas tem remédio pra barriga Ah, agora não tá Aqui, ó Calabassas Calabassas É a cidade das Kardashians Das Kardashians não Onde elas moram, né? Não sei de onde elas são Acho que elas são de Los Angeles, né? Ah, mas elas moram em Calabassas Bom, até onde eu acompanhava o... Reality Então faz 10 anos Elas moravam em Calabassas Capaz que elas tenham mudado, hein? Não, acho que não Será? É a estrada das Virgens, olha lá Las Virgines Road Olha que estranho Pra ir pra Calabassas, tá fechado o portão Não dá pra entrar, não Ah, não quer dizer que isso aqui é pra ir pra Calabassas É só uma estrada que passa... Uma sinalização Uma marcação no mapa, né? Entendi Tá bom Olha o sol, gente Belíssimo Como sempre Ele suja e tá foco Nossa, tá em... Olha isso aqui, gente Ai, ó Podridão A estrada faz isso Esse aqui também Olha isso aqui É impressionante Eu lavei, hein? Vocês viram, hein? Eu lavei Esse foi o trabalho bem feito da nossa florelinha Não, gente, ficou uma bosta Não, mas é porque eu já joguei água depois, sabe? Olha Olha, eu tô parecendo um fantasma aqui, ó Pessoal Pessoal Parei, parei Olha isso Olha aqui, ó Gente, gente Sei lá Olha Olha a Golden Hour lá em cima O solzinho pegando lá em cima Falta nove minutos pra gente chegar nesse lugar Que vai nos levar até Los Angeles Nossa, que belíssimo, hein? Caramba É muito grande, né, Mac? Gente Gente É aqui que as catástrofes moram É, ó Ali, ó Aqui, ó Lá em cima É É muito exclusivo Como que praia é essa? Que lugar é esse? Malibu Next to you Malibu Por favor, por favor Imagina morar aqui, ó Só isso que eu digo Se não der certo Ai, tem esse detalhe Não, quando a maré estiver alta, fudeu Fudeu, fudeu Mas todos os outros dias deve ser Vale a pena A gente não resistiu E parou Olha lá Paramos, olha lá Olha lá Aí aqueles amigos ali, ó Eles tão jantando sashimi Dá pra ver um ali, ó Olha lá, olha lá Pegou o sashimi Aí chamou os outros Chegaram no restaurante, ó Chegaram no restaurante Tão chegando Ele tinha pedido Shoyu, mano? Ele pediu mesa pra quatro Tem shoyu light? Mesa pra quatro Ai, eles tão muito fofos Gente, olha esse lugar Corram Chegamos em Los Angeles A Maki já tá ali, olha Editando o vlog De quando? De ontem De ontem Que vai ao ar amanhã Olha que loucura E hoje Tá, parei A gente já botou pijama Tamo aqui trabalhando Tô editando outros negócios Tô comendo Maki tá trabalhando E a gente vai encerrar Esse vlog por aqui, né Neste novo hotel Em LA Porque chegamos em Los Angeles A gente chegou de noite E aí... É isso Você quer falar algo, Maki? Aqui pra audiência? Não, só uma boa noite mesmo E é isso É isso, né Olha essa coluna Não tem mesa de trabalho Nesse hotel Esse é foda Esse é foda Um outro detalhe Que tinha que... Putz O hotel é ótimo Depois a gente mostra É Mas tem esse detalhe Faltou uma mesinha Então se você gostou desse vídeo Assina esse canal, pô Né, Maki? Sim Se você gostou desse vídeo Dá um like, né, Maki? E vê os outros vlogs lá no Insta Que não é só os que estão aqui Sim Se gostam todos os dias Sim Arroba carol pinheiro Vai lá ver É nóis Um beijo no seu coração Tchau Dá tchau, Maki Seja educada Tchau, Maki Tchau, Maki Tchau, Maki